Oh E ae meus irmãos Irmão comendo um pão Começando mais um vídeo no canal Lalo Costa Roda a vinheta Lalo Responde 3 Hugo Câmera Tamo junto Vamos de perguntas e desafios Manda a primeira Ohana Fênix A risada do Câmera K K K K K Rauane Rocha Lalo Parabéns pelo seu canal Obrigadão Conta pra gente um testemunho seu O que Deus mudou em sua vida Deixa eu comer o pão aqui pra mim Abraço Rauane então O que Deus mudou na minha vida Deus mudou muita coisa na minha vida Sinceramente eu sou outra pessoa Totalmente renovada Restaurada Uma coisa que ele mudou na minha vida É que eu era muito assim Gostava muito de festa Devia fazendo o que não devia Era uma coisa embaçada assim Que pra mim a criadeira Maravilha e tal Mas eu conheci o Deus que mudou a minha vida E eu sou de outra pessoa Não ligo mais pra festa Perdi a graça E hoje só vim na casa do pai E vivo em festa sim Mas em festa gospel com os irmãos É coisa melhor não tem não Forte abraço Gravando Tá gravando? Tá Próximo a meu câmera Simbora Deitam Esse nome é mesmo É isso aí Lalo parceiro Qual aplicativo que você tem de seus vídeos Canal top É nóis mano Obrigadão mano É nóis Tamo junto cara Qual aplicativo amigo Você não respondeu O aplicativo é Kine Kine Master É esse nome tá aqui ó Veja aí Esse aplicativo aqui Kine Master Salve mano é nóis Valeu Breno Carvalho Lalo Quantas camisas você tem? Salve Lalo e o parceiro Salve meu mano Quantas camisas eu tenho? Eu tenho Eu tenho Davi Freitas Lalo maninho Que é isso hein KKKKK Top cara Teu canal KKK Valeu mano Abraço Te desafio a comer papel Salve É nóis Nossa mano Vamos lá Vamos lá Vamos cumprir o desafio Meu irmão Maisinho Deu Tem um negocinho aqui ó Tá com gosto bom né Tá com gosto bom né Tá bom né Próxima Tati Linhares Lali o chinelado na cara Nossa mano Quero ver Vamos embora Nossa velho Tira a mão Próxima meu câmera Vamos embora Canal louco Lalo Toma ovo cru Vai longe carinha Parabéns Manda um alô É nóis mano Um alô pro canal Louco Canal louco E vamos cumprir esse desafio Pode levar Nossa velho Não dá mano Não dá Eu corto Último desafio Até agora o melhor que tem Simbora De Hugo Souza Aí mano É que o desafio é trolar sua mãe A nossa Vamos que vamos Vamos trolar ela E vamos ver no que vai dar Posso ajudar Você tá vendo Não não venha não Viu Sacanada É isso aí galera Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje E não se esquece De deixar o seu joinha Pra você que tá chegando Se inscreve aí no canal Pra fortalecer E é tudo nosso Até a próxima Valeu